Música 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 De pé contra o muro, de pé contra o muro, de pé contra o muro, para ser fuzilado, para ser condenado, amigurado, vai com o PSU. Ação, vergonha, se derrubou no chão, vai! Ação, vergonha, se derrubou no chão, vai com o PSU. Ação, vergonha, se derrubou no chão, vai com o PSU. Ação, vergonha, se derrubou no chão, vai com o PSU. Ação, vergonha, se derrubou no chão, vai com o PSU. Ação, vergonha, se derrubou no chão, vai com o PSU. Ação, vergonha, se derrubou no chão. Ação, vergonha, se derrubou no chão, vergonha, se derrubou no chão. Ação, vergonha, se derrubou no chão. Ação, vergonha. Ação, vergonha, se derrubou no chão. Ação, vergonha, se derrubou no chão. E aí Ação, vergonha. Ação, vergonha, se derrubou no chão. Ação, vergonha. Ação, vergonha. Ação, vergonha. Ação, vergonha. Ação, vergonha, se derrubou no chão. 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 Música Música Boa noite Agressor Música Boa noite 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Isso é só uma prévia, galera É carroso, cobra porra na área, porra Cobra ladrão Caralho, filha da puta O sonho acabou em repúdio 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 Música Hoje é o aniversário de Pabllo Berton, 42 anos de Rock'n'Roll. Hoje é o aniversário de Pabllo. Música 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 Música